Minha filha, queria mesmo saber dessas garrafinhas aí que você tá vendendo, amor. Ai, pode ficar orgulhosa da sua filhota, porque agora eu sou uma artesã, artesuda, né? Vivo da minha arte. Sei, você tá aí de caô, né, Jéssica? Vendendo garrafinha de areia e dizendo que areia é do Brasil. Mãe, foi a única maneira que eu encontrei de me virar. Você não está mais me dando mesada, esqueceu? Eu eduquei você, pra você ser uma pessoa honesta. Só que é uma decepção atrás da outra. Percepcionada, tô eu com você. Não tá cansada de pegar pobre no Brasil, não? Vai ter que pegar pobre aqui também? Um cara pobre, paupérrimo, pobríssimo, indigente, sem teto. O que você tá falando? Bebeto! Coitado do Bebeto. E eu não tô ficando com o Bebeto, tá, amor? Pro teu governo, eu tô com um contato fixo. Novinho. Olha que amor! Mães não pegam novinhos, cara. Mãe, pega novinho, sim. Mohamed Maduro. Eu só espero que ele não seja maduro do que a gente, tá? Por favor, mãe, pede pra ele comer uma garrafinha minha pra me ajudar. Pede pra ele comer uma garrafinha minha? Você toca, né? Mãe! Comad, Ferdinando do pior privado do nosso quarto, comad. Como assim? Como é que você sabe o que é ele? É claro que eu sei o que é ele. Quem é que tá cagando purpurina aqui? Quem? Ferdinando! Família, eu tô fusada. Se vocês me amam, vocês precisam me ajudar. Agora eu não tô te amando, não. Quem mandou você cagar dois quilos de purpurina lá no banheiro? Não, não era, cocô. Eu coloquei purpurina pra ter que estar tentando me livrar disso daqui. Nem consegui me livrar de tudo, olha. Gente, então, peraí, tem alguma coisa muito grave acontecendo, porque pra Ferdinando dispensar purpurina... Realmente, vocês viram, tá doente, tá febril, o que que tá vendo? Gente, gente, deu ruim, deu ruim, deu cara de polícia lá fora. Ai, meu Deus. Gente, vamos lá. Jéssica, Jéssica. Ai, meu Deus. A polícia tá aí? O cara da polícia tá aí, pô. Então manda atrás, polícia. Abuzélio, você não precisa ficar preocupado, porque não tem ninguém aqui fora da lei, tá? Ferdinando, você não contou pra elas? Não! Eu me coloquei. Desculpa decepcionar vocês, mas... Eu sou um traficante de purpurila! Não! E o que que tem? Todo viado gosta de purpurina, Jéssica. Eu não sei. Até eu gosto de purpurina, o que que tem, Jéssica? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que aqui nas Arábia, é lei. É proibido ter purpurina. Sem responsável, sem noção, você é incompetente. Vai dar ruim pra tu na academia. Não, eu vou dar, vai dar. Ai, gente, eu buguei, buguei. Calma, calma, não vai dar nada, não vai dar nada, porque não tem nada que a gente não consiga resolver com uma boa conversa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Derrui, derrui. Ferdinando, fode, Ferdinando. Derrui. Ai, meu Deus. Eu tô bem, eu tô bem. Não, eu tô bem. Não, não precisa chegar. Eu, eu sou forte. Eu vou, eu vou superar, Jô. Eu vou superar, Paulinho. Eu já tô conformado. É a minha história. Eu, eu vou encarar isso de frente. Adeus, plateia. Adeus, família. Tchau. Não, Ferdinando. Fica. Eu vou lá fora e vou conversar com ele. Afinal de contas, meu amor, quem é que sempre cuida de você? Ai, dona Jô, você é minha heroína, minha mulher maravilha, minha cuca afrontosa. Eu vou, hein? Vai conversar como, comadre? Que mal fala o português, como é que vai falar árabe, gente? Fica tranquila, Tereza, fica tranquila. Eu vou emprestar a minha língua à dona Jô. Mas assim, se policial fizer alguma coisa, você me defende. Ok, cagão, vamos. Ai, na bem, tô mais aliviada. Vou até dançar.